Seus mano é comédia, uma toleça na série 777, gang, 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 não mexe Mano você é de mim, mas você não tem coragem de pegar Te mato tomando meu limpo, limpo a porra da faca na jeans Quando eu passo cê treme, acho isso meu mano é medo Você fala que é o tal, mas eu te mato com a porra do dedo Tu falava que eu sou nada, mano Fala de novo, te encho de bala Quando você não pisou na área, você nunca pisou porque você não é nada Você fala isso, mas eu tenho ponto na bang Sabe que se eu ligo, sua bitch ela vem Sua mina quer me dar no show, essa badia quer dar Puxo a peça do blow, essa puta tá querendo sentar Gang, 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 gang Todo de preto nessa cidade, você me vê sabe da maldade Nós tá em busca de uma Ferrari, acende as duas em vez de verdade Mano eu tento, se tu falar merda eu deixo tu falando sozinho pra lá Mano contra o vento, nós faz o impossível tipo uma hora, nós aqui vai virar Dono de tudo, de todo dinheiro Mano, nós tá fazendo isso e nós chega sem medo Dono de tudo, de todo dinheiro Mano, nós tá fazendo isso e nós chega sem medo Se tu fala bosta, é bom você ter cuidado Sabe de hoje me nota, meus bagulho é importado Claro, sempre querendo do bom e do caro Elas sempre duvidam quando eu digo que eu sou Raro, yeah